Oi, cheguei, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo, porém assustador canal Estamos aqui com mais um vídeo de especial de Halloween Se você não maratonou o especial de Halloween do ano passado, no outro ano, já maratona Porque esse especial de Halloween vai dar muito legal pra você maratonar E ele vai do dia 25 ao dia 31 A gente sempre faz todos os dias de vídeo pra vocês no Halloween Então, hoje eu vou entrar num especial de Halloween E entra um quadro que eu amo muito, que é o Crime Sem Solução Então, hoje eu vou te contar casos sem solução, o crime sem solução Que aconteceu no nosso querido Halloween Então, já pega a sua pipoca, prepara seu miojo, dá um like, se inscreve nesse canal e vamos Vamos começar com o caso do Homem Elefante Vamos chamá-lo assim, pois esse é o nome que eu odeio Em 2015, Michael Miller, de 24 anos, estava organizando junto com seus amigos uma festa de Halloween Eles alugaram uma casa juntos, os amigos e eles iam fazer uma festa lá Michael contou que eles queriam convidar cerca de 40 pessoas Eles iam convidar 40 amigos e esses amigos poderiam levar amigos deles também Em festas de Halloween, a gente sabe muito bem, inclusive eu já boto aqui algumas fotinhas de ter nada de fantasia De viver Halloween, pois estamos fazendo um projeto lá no Instagram também muito legal Onde todos os terças e quintas tem fotinhas novas até o dia 31 Então, já vai lá ver e me fala a sua favorita aqui nos comentários Enfim, em festa de Halloween, as pessoas vão fantasiadas e tal Mas, normalmente, elas não cobrem o rosto inteiro Pode ter uma máscara e tal, uma coisa que cobre metade do rosto, que cobre o rosto todo Mas, na metade da festa, a pessoa já largou a máscara há muito tempo, né? Porque ela vai beber uma água, ela vai comer um negócio, ela vai beijar alguém Ela só vai respirar, pelo menos Não é comum a pessoa ficar o tempo todo com a máscara Por esse motivo, Michael e seus amigos ficaram um pouco... Hum... Que que é isso? Porque tinha um cara lá nessa festa que eles não sabiam quem era Porque estava com uma máscara E máscara essa, muito esquisita Era uma máscara de Halloween com uma aparência, assim, horrível E a máscara chamada de Máscara do Homem-Elefante Basicamente, esse cara, que eles não sabiam quem era Estava sentado na festa, assim, numa cadeira, sozinho Aparentemente, sem fazer nada Deixando os convidados um pouco confusos e desconfortáveis Tipo, quem que é esse senhor aqui, que a gente não sabe quem é Sentado, parado, olhando pra nada com essa máscara Ninguém sabia quem era, então o Michael falou assim Lá vou eu descobrir quem é esse homem Ele chegou e falou, querido, quem é você? E o cara só respondeu, Billy O Michael disse que não conhecia Billy e nenhum perguntou, enfim O que você tá fazendo aqui? Quem que é você? E tira essa máscara, tipo, quero ver quem você é E ele falou que não ia tirar E o Michael falou, então saia da minha casa, saia daqui E o cara imediatamente saiu, não Naquela mesma festa, duas garotas ficaram inconscientes Lembrando que era uma festa com 40 pessoas Então, tipo assim, todo mundo ali meio que se conhecia Então ninguém ia fazer nada contra o outro ali, eu acho, né? E nessa festa, que tinha esse cara esquisito Que ninguém sabia quem era Duas meninas ficaram inconscientes Supostamente por terem tomado o Ruflin Que é um sonífero bem forte Obviamente eles suspeitaram que esse homem Que ninguém sabia quem era, era o culpado Ainda naquela mesma noite Duas casas naquela região ali Que tava tendo aquela festa de Ardolim do Michael Foram arrombadas e assaltadas Esse homem mascarado nunca foi identificado A gente não sabe quem é Só que, né? Duas pessoas foram apagadas, basicamente Casas foram roubadas E, enfim, esse era o único ser que tava ali meio esquisito Próximo! Esse caso aqui, inclusive, daria pra fazer um vídeo só sobre ele Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse caso Me deixem saber aqui nos comentários Mas é o caso da Cindy Song Que era uma estudante sul-coreana de 21 anos Que frequentava Penn State University Em 2001, ela foi a uma festa da faculdade De Halloween, fantasiada de coelhinha E era em uma boate que era perto da faculdade Ela ficou na boate até por volta das 2 da manhã Depois eles saíram, foram pra casa de uma amiga delas E ficaram curtindo lá de resenho com Ela foi deixada no apartamento dela Por algum amigo dela Às 4 da manhã E essa foi a última vez que alguém viu ela Depois que a Cindy foi dada como desaparecida A polícia foi na casa dela E viu que não tinha nenhum sinal de, tipo Arrombamento na porta Ou, sei lá, luta Sinais de que tivesse tido um crime de fato A polícia sabia que ela tinha entrado no apartamento dela Porque os cílios postiços dela estavam ali E a mochila que ela tinha usada na festa também Além do celular dela, né? Então, ela entrou na casa É muito louco quando você, tipo, nunca mais ouve falar da pessoa É, você não sabe o que houve Isso me dá muita agonia As únicas coisas que estavam faltando Era a bolsa e a carteira dela O que sugere que ela tenha saído de novo de casa Mas a gente não sabe Ela pode ter saído porque ela resolveu comprar uma água E alguém sequestrou ela Ela pode ter saído porque ela combinou de encontrar alguém E essa pessoa fez alguma coisa Ela pode ter encontrado um amigo dela Que fez alguma coisa com ela A gente... enfim, né? E outra coisa O cartão de crédito dela, depois que ela desapareceu Não foi usado Nada foi comprado no cartão dela Então, enfim, ela não tinha sumido por vontade própria E nem as autoridades e nem a família dela acreditavam que ela do nada tinha Sei lá, vou desaparecer Só que depois do desaparecimento dela Uma pessoa, assim, aleatória Uma testemunha relatou que viu uma mulher parecida com a Cindy Na região de Chinatown Na Filadélfia E ela supostamente estaria dentro de um veículo com um homem não identificado E ela supostamente estava ali pedindo ajuda Foi isso que essa testemunha disse que viu Em 2003, um cara chamado Hugo Selens, que foi preso Depois que os restos mortais de 5 pessoas foram encontradas no quintal dele Não uma, não duas, não três, a boa 5 pessoas O Hugo disse pra polícia O Hugo, esse cara que foi preso, disse pra polícia que ele e um cara chamado Michael Tinham sequestrado a Cindy Lembra da Cindy? Na rua Em 2001 Isso já era 2003 E aí, de acordo com ele, eles deixaram ela presa dentro de um cofre na casa do Hugo Até ela falecer E aí, quando ela já tinha falecido Eles pegaram o corpo dela e enterraram na propriedade Só que, daqueles 5 corpos que foram encontrados na casa dele, no quintal Nenhum deles era da Cindy E a única pessoa que estava confirmando, falando, é, o corpo da Cindy estava lá Era o Michael, que é o cara que é o doido junto com o Hugo, né? Então, acreditar em doido, a gente não sabe Ele pode ter falado isso só pra ser vangloriana, porque é assassino maluco Já tá preso É, já tá preso, já tem 5 corpos no quintal, o que que são 6, né? O caso continua em aberto, mesmo depois de diversas investigações O que aconteceu naquela noite de Halloween, a gente não sabe até hoje Enfim, climinha leve, vamos pro próximo caso envolvendo o desaparecimento novamente Em 2002, querido ano que eu nasci Chris Jenkins, de 21 anos, estudante da Universidade de Minnesota Ele e os amigos foram em uma keg party Que eu vou deixar algumas imagens aqui pra você ter uma ideia do que que é Antes de ir pra um lugar chamado The Laundry Bar and Grill O bar ficava no centro de Minneapolis, que era onde Chris estudava E o grupo de amigos chegou lá por volta das 10h30 Mas cerca de uma hora e meia depois, o Chris foi expulso do barco Ele tava doidaço, tava bêbado demais e proibido de voltar E aí, basicamente, os seguranças botaram ele no meio da rua Só que se fosse no meio da rua, sei lá No Brasil eu ia falar depois que eu ia ser assaltada, né? Nesse caso, tadinho, tava menos 6 graus do lado de fora Tava muito, muito frio Sendo que ele só estava usando uma fantasia de nativo americano Que eu, principalmente, não concordo em usar esse tipo de fantasia Mas ele tava sem celular, sem carteira, sem chave, sem nada Com menos 6 graus E a partir desse momento, ele desapareceu Subiu E lembrando que aquela área ali do bar, onde ele tava, não era a área mais segura do mundo A taxa de criminalidade era alta E claramente, de madrugada, não era um local que o querido tá lá, embriagado e sozinho Quando não se teve mais notícia do Chris A família dele resolveu contratar um investigador particular Que mais tarde foi informado por testemunhas que estavam lá naquela noite Que um grupo de homens atacou uma pessoa na rua E, tipo, muito perto, no bar da frente de onde o Chris tava Como se já não bastasse, dois cães farejadores foram levados até o local Em dias diferentes E seguiram os rastros do Chris na calçada Onde esse suposto ataque teria acontecido E seguiram até um estacionamento Até um dado local onde tinham resquícios de sangue E uma única pena vermelha Pena essa que, muito provavelmente, era da fantasia do Chris O corpo do Chris só foi achado quatro meses depois Boiando no Rio Mississimi As pessoas achavam que ali, a princípio, tinha sido um caso de, sei lá Suicídio ou afogamento acidental Mas depois de uma investigação, né, mais profunda Eles mudaram a causa da morte de afogamento pra homicídio Pois bem, em 2007, um menino de 12 anos, chamado Bradley Tava fazendo o nosso querido doce ou travessuras Trick or Treats Tava ele e os amigos dele andando nas ruas do Colorado Quando um dos amigos dele percebeu que ele não tava mais lá Ele tinha sumido Eles foram e refizeram, né, o caminho que eles estavam fazendo com o Bradley E nesse caminho que eles tinham feito Encontraram o chapéu de cowboy, que era a fantasia dele No chão, o que já era esquisito E um rastro, tipo Ele fez meio que uma vibe de Joemaria, né Porque, enfim Ele deixou meio que um rastro com os doces Que ele foi e entrou Não se sabe como esse querido desapareceu sem ninguém ver O que é estranho, né, mas Eu acho que alguém raptou ainda Por que que o doce ia estar jogado no chão Ele ia estar sem chapéu Se ele se perdeu Eu me perdi ou não comecei a arrancar minha roupa e tacar minhas coisas no chão? Durante os próximos dias Buscas foram feitas atrás do menino Todo mundo queria saber onde ele tava Nada foi encontrado Até que, uma semana depois, a mãe do menino tava no quintal E encontrou os óculos dele no quintal E todos os amigos que estavam lá naquele dia Falaram que o Bradley tava sim usando os óculos Então, como é que o óculos apareceu lá? Tudo sugere, tudo indica Que ele foi em casa ali Durante esse período de uma semana Ele voltou em casa Sem ninguém ver Isso pra mim é muito estranho Por que que ele voltaria em casa? Ou alguém plantou o óculos É, ou alguém pegou e jogou o óculos, João E você, meu querido amigo Amiga, amiguê Que tá do outro lado dessa tela Você quer saber o que aconteceu? Onde é que ele tá? Ninguém sabe, meu amor Porque isso aqui é um vídeo de crime sem solução Então a gente não faz ideia Não sabemos onde o Bradley está Mais uma vez Uma noite bela de Halloween Mas enfim, gente Por que que tudo acontece nesse dia 31, né? Um dia, assim, um pouco esquisito Mas enfim Na noite de Halloween de 1996 Uma mulher chamada Verônica De 40 anos Ela morava em Argyle, Minnesota Ela simplesmente desapareceu O pessoal tá desaparecendo, né, amiga? Ela foi a uma festa de fantasia de Halloween Com umas amigas e tal Num lugar chamado Mix Bar & Grill Que ficava em Warren, Minnesota E essa festa foi alguns dias antes da noite de Halloween A amiga da Verônica se perdeu dela dentro do bar Por volta da meia-noite No entanto, testemunhas disseram Que viram a nossa querida Verônica Conversando com um cara Que foi identificado como Kevin E eles estavam saindo juntos do bar E ele tinha uma caminhonete preta E os dois tinham entrado nessa caminhonete preta E saído juntos E esse foi o último momento que a Verônica foi vista No dia seguinte, ela foi dada como desaparecida E naquele mesmo ano Um cinto que se acreditava ser parte da fantasia dela Foi encontrado numa área rural Não muito distante da onde ela foi vista pela última vez Uma busca grande foi feita na área Só que nada licava a nada Nada era uma prova concreta O homem que foi visto saindo do bar com ela Aquele cara chamado Kevin Foi interrogado, né? E ele já tinha um antecedente Meio esquisito de agressão E não só agressão, mas agressão sexual E admitiu que saiu com ela sim Do bar aquela noite Ele alegou que não sabia O que tinha acontecido Tipo, ele tinha saído com ela, mas não tinha visto ela depois E ele nunca foi acusado de desaparecer, não Enfim, depois de muito tempo que você tem uma pessoa dada como desaparecida A chance de você encontrar ela viva É quase nula, né? Em muitos casos, assim, a pessoa vai ser encontrada com um cadáver já E as autoridades dizem, né? Que, enfim, ali naquele condado de Marshall Tem muitas áreas arborizadas que podem ter sido usadas pra desova de corpos Inclusive tem locais nos Estados Unidos Que são conhecidos como local de desova de corpos Por isso que no início de cada temporada de caça O xerife avisa, né? Que, enfim, eles podem vir a encontrar corpos dorsadas E ele pede, né? Pra que eles fiquem atentos Até pra, enfim, se achar algum corpo Falar pra poder solucionar esse caso Já que, enfim, existem alguns casos sem solução E o da Verônica é um deles A gente não sabe onde ela está Até hoje No Halloween de 1955 Muito tempo, né, querida? Mas, enfim, uma mulher chamada Marilyn Damon Levou o filho dela, Steven, de dois anos de idade E a filha, Pamela, de sete meses Pra uma padaria em East Midtown, em Nova York Enquanto ela estava dentro da padaria Ela foi comprar o querido pão dela Ela deixou os dois filhos dela Um de dois anos de idade E a outra de meses de idade Do lado de fora da padaria Dentro de uma carruagem E de maneira super responsável Ela só deixou as crianças lá Dez minutos depois Ela ficou assustadíssima Chocada, desesperada Que o filho dela E a filha dela E a carruagem Haviam desaparecido E, ó, tudo sumiu Um pouco tempo depois A carruagem com a Pamela Menininha Marnal Foi encontrada Perto, assim, dessa padaria Só que o Steven O menino de dois anos Não foi encontrado Ele, de fato, sumiu E, infelizmente, até os dias de hoje Ninguém sabe onde tá esse menino Em muitos casos que tem Essas questões de bebês Que são sequestrados A polícia, ela diz que, tipo Existem pessoas que, sei lá Não conseguem ter filho Ou alguma coisa assim acontece E elas acabam sequestrando crianças Pra criar como se fossem suas próprias filhas E a criança acaba vivendo uma vida Como se aquela pessoa fosse a mãe E o pai dela, na real Ela é fruto de um sequestro Ao longo dos anos Os testes de DNA foram feitos Com a tentativa de achar o Steven Mas... não Em determinado momento A polícia percebeu Que o caso do Steven Era parecido com O... Um menino, né Que tinha desaparecido E o caso dele ficou conhecido Como o caso do menino da caixa Foi uma criança não identificada Que foi morta E o corpo colocado dentro De uma caixa de papelão Só que, no final das contas Fizeram lá os exames As coisas E ele não era o menino da caixa E é possível sim Que o Steven Demon Esteja vivendo nesse mundo Com outra identidade Ou que, infelizmente De fato Ele tenha sido Sequestrado Ou alguma coisa Que tenha acontecido com ele E tenha sido vítima De várias coisas Então a gente Nunca vai saber Porque o nome desse vídeo É Caso Sem Solução, né Clínio Sem Solução Coisa Sem Solução No Halloween Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscrevam aqui no canal Se vocês não foram inscritos Me deixem saber Qual foi o caso Mais chocante Pra você aqui Nos comentários Minhas redes sociais Vão estar aqui embaixo Até amanhã Um beijo Que com Deus E eu fui E eu fui E eu fui